Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, em meio do senhor João Teixeira, denunciando que há uma operadora de telecomunicações que vem roubando a ânsito dos consumidores e que a Assembleia propõe o juizado do Ministério Público e não fazem nada. Passa a primeira fase da ordem do dia. Só respondendo aqui o senhor João Teixeira, a correspondência dele, que nós temos que deixar claro isso aqui, gente, a Assembleia não fala não, mas tem uma CPI, tem que informar o senhor João Teixeira, eu pedi a comissão, mostrando para ele o trabalho feito no mandato passado, nesse mandato, de aperto das telecomunicações, aperto das operadoras, do propôs à Assembleia para informar a ele, porque ele está desconhecido, ele mandou no e-mail e não fez nada e fez de CPI a assinatura de acordo, a multa, a atuação, tudo quanto há nesses anos, tentando enquadrar essas operadoras. Então, informe o senhor João para que nós, a comissão, não fique omissa e ele não fique desinformado, como o coitado está, achando que nós não estamos nunca fazendo nada. Esse é o problema, inclusive, às vezes, da não informação da população perante os trabalhos que o poder legislativo e os demais poderes envolvem, pela sua falta de tempo, pela sua correria, pelo seu dia a dia, não tem possibilidade de se informar e saber. Passa a primeira fase da ordem do DIC, compreende a discussão e a votação de parecer, sua proporção de direitos e a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Tadeu Martins Leite para retirar o projeto de pauta 1.333, barra 2015. Em votação. Aqueles que concordam permanecem como estão. Aprovado. Projeto de lei nº 2.906, 2015, segundo turno de autoria do deputado Dizauro Calais, que dispõe sobre a fixação de aviso referente ao recebimento da indenização do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vida terrestre depravada nos hospitais públicos e privados conveniados ao sistema de saúde, SUS e da outras providências. A presidência da Constituição de Relatório da Matéria passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Dizauro Calais, o projeto de pauta 2.906, que dispõe sobre a fixação de aviso referente ao recebimento da indenização do seguro contra danos pessoais causados por veículos automotores de vida terrestre depravada nos hospitais públicos e privados conveniados do sistema de saúde, SUS e da outras providências. Aprovada no primeiro turno com a emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 179, combinado com o artigo 102, inciso 4, alinhado ao regimento interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 179, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. A proposição, fundamentação, a proposição sobre a análise da forma aprovada em plenário, sobre a qual passamos a nos exportar, o objetivo é obrigar os tais públicos e privados, combinado ao sistema de saúde SUS a fixar aviso para informar o público sobre direito de recebimento e indenização do seguro contra danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres depravadas no sistema da Lei Federal nº 6.194, 1974. O autor do projeto esclarece, contudo, que, de acordo com os dados cadastrais pelo Programa de Proteção de Defesa do Consumidor, PROCON, diversos são os casos de pessoas que se sentem lesadas em razão da abordagem de despachantes ou advogados que procuram os acidentados ou seus familiares em momento de grande tensão a fim de realizar o pedido de indenização. No que diz respeito à competência dessa comissão, de examinar a matéria sobre a ótica de defesa dos consumidores e do contribuinte, reiteramos o entendimento de que o projeto de Federal nº 8.078,90, que contém o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, ao dispor sobre a Política Nacional de Relações de Consumo, prioriza o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo. E, quando, ao exame de mérito, afirmamos que, embora a Lei Estatual nº 11.977-1995, obriga o Poder Executivo a divulgar amplamente todas as informações relativas à cobrança, indemnização e demais procedimentos de desenvolvimento de depravado, isto não implica perda do objeto da proposição sob a análise, e se pretende imputar a obrigatoriedade também aos hospitais particulares. Por fim, apresentamos o substituto nº 1, ao vencido com o fim de aprimorar a redação do projeto, prevê duas advertências no caso de descobrimento do comando legal. Conclusão. Em face do aduzido a opinião sobre a aprovação do projeto de lei nº 2.977-2015, na forma do substituto nº 1, ao vencido no primeiro turno. Em discussão, parecer. E se essa discussão, aqueles que concordam permanecem como estão. O projeto está em votação, aprovado por unanimidade nesta comissão. Projeto de lei nº 2.977-2015, em segundo turno, de autoridade do deputado Douglas Mello, que obriga a fornecedora a disponibilizar ao consumidor o acesso a informações sobre o empreendimento imobiliário. A presidência da comissão de relator da matéria passa a emitir o parecer, em discussão, o parecer. De autoridade do deputado Douglas Mello, a proposição em epíquo obriga o fornecedor a disponibilizar ao consumidor o acesso a informações sobre o empreendimentos imobiliários. Aprovado o primeiro turno na forma original, retorna agora o projeto nesta comissão para receber o parecer de segundo turno, nos termos do artigo 102, inciso 4, combinado com o artigo 139 do regimento interno. Fundamentação. A proposição em análise pretende esclarecer para o fornecedor que colocar a venda no mercado de edificações, ou conjunto de edificações compostos de dados autônomos, a obrigatoriedade disponibilizar ao consumidor o acesso a informações sempre atualizadas sobre todos os primeiros bilhões de estrutura de dados da incorporadora ou de grupo, de sociedade ao qual pertence. Em que pese a nobre intenção parlamentar, entendemos que, no mérito, a proporção não merece aprovação. Inicialmente, cabe lembrar que a lei federal, a lei federal 4.991, 16 de dezembro de 1912, já disciplina as incorporações imobiliárias, trazendo várias garantias aos consumidores relacionadas ao empreendimento e a sua publicidade. O artigo 32 do estado da lei já estabelece que um comprador somente poderá negociar sobre unidades autônomos, após ter arquivado no cartório competente de registro de imóveis, vários documentos e informações relacionadas ao empreendimento, todas elas com o nítido intuito de proteger o comprador ou o consumidor, entre as citadas informações e documentos, cujo arquivamento no cartório é exigido pelo citado dispositivo legal, destaque-se o título de propriedade do terreno, as certidões negativas de impostos federais, estaduais e municipais, de protestos de títulos de ações civis e criminais e de ônus reais relativos ao imóvel, aos alienantes do terreno e ao incorporador, história dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, acompanhando certidão dos respectivos registros, projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes, certidão negativa de débito para compreendência social, quando o titular de direitos sobre o terreno for responsável pela arrecadação das respectivas contribuições, avaliação do custo global da obra, atualizada a data do arquivamento, discriminando-se também o custo de construção de cada unidade, devidamente identificado pelo profissional responsável pela obra, minuto da futura convenção de condomínio, que é gerar edificação ou o conjunto de edificações e atestado de idoneidade financeira fornecido por estabelecimento de queda que opera no país há mais de cinco anos. Tudo isso é obrigação do cartório exigir para poder fazer o empreendimento. Conforme se vê, por exigências pré-ja contidas na cidade da lei federal, o próprio cartório de registro imóveis, em obediente ao princípio da publicidade dos registros públicos, dispõe de todas as informações necessárias acerca dos empreendimentos imobiliários e, consequentemente, do próprio incorporador. Já são várias as informações e os documentos adigidos pela lei federal 4.591 de 64 e suas alterações, que trazem informações seguras de suficiência para que o consumidor tome a decisão adequada quando dá compra ou não de um determinado empreendimento imobiliário oferecido pelo incorporador. Além disso, o cartório de registro imóvel é um que, de acordo com a legislação federal, possui competência para registrar e conferir publicidade acerca da situação de empreendimentos imobiliários. Isso significa que a pretensão de se criar outras fontes de publicidade e arquivamento de informações imobiliárias, além de redundante, acaba por enfraquecer os procedimentos adotados pelos registradores de imóveis, podem ter mesmo gerada contradição informacional entre as fontes. Ademais, já é de praxe negocial que os próprios incorporadores apresentam o RGI, Registro Geral de Cooperação, ou informem em qual cartório está registrado, logo no início da negociação com potenciais compradores, conferindo a plena publicidade suficiente para a matéria. Outro ponto importante refere-se à determinação contida no artigo 1º da proposição, que os incorporadores prestam informação sobre todos os empreendimentos imobiliários de sua titularidade. Trata-se de formação que, na prática, as empresas já disponem aos seus clientes em seus sites. Prática auxilia de demonstrar a credibilidade da incorporadora no mercado imobiliário, mas não necessariamente importante para os consumidores em sua decisão de compra, visto que, muitas vezes, o seu interesse é apenas em um dos empreendimentos imobiliários. Por fim, além da existência de uma legislação federal, que já determina a publicidade de informação importantes acerca dos primeiros imobiliários, tem-se já uma forte atuação das entidades e órgãos públicos responsáveis pela defesa do consumidor, especialmente o Ministério Público do Estado, que atua de forma eficiente na fiscalização do setor. Por todo o exposto, entendemos que a pretensão da proposição, embora dotada de nobre intenção, acaba por criar a obrigação dos necessários, gerando ônus aos empreendimentos, ônus, estes que, certamente, serão transferidos aos compradores no preço final do produto. Conclusão, em face do exposto, a propriedade para a eleição do projeto de lei número 2962-2015, no Sala das Comissões, 2018. Ator Filipe Tchê. É. É, tudo bem, você pode ter de vista. Você sabe o que é? Isso aqui, deixa eu só... Suspender por um minuto a sessão. Prefiro o pedido de vista ao deputado Tadeus Martins Leite. Projeto de lei número 4.276-2017, em primeiro turno de autoridade do deputado Lencar da Siveira Júnior, que dispõe sua proibição de recolhimento, detenção, apreensão do veículo pela identificação do não pagamento do imposto. A presidência da Constituição de Leitura da matéria passa a emitir o parecer. Cadê o parecer aqui? Vou resumir. Não, isso aqui porque era... Comissão de Defesa Constitucional do Contribuinte, isso aqui eu vou resumir. Projeto de lei número 4.276-2017, autoridade do deputado Lencar da Siveira Júnior, dispõe sua proibição de recolhimento, detenção, apreensão do veículo pela identificação do não pagamento do imposto. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição de Justiça, à Comissão de Defesa Constitucional do Contribuinte e à Comissão de Escalização França e a Aumentar. A Comissão de Constituição de Justiça em análise primária concluiu prejudicar a constitucionalidade da legalidade da provisão na forma de substituir o primeiro que apresentou. Agora vem o projeto desta comissão para receber o parecer quanto ao MER nos termos do artigo 78, combinado com o artigo 102, quarto do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise tem por objetivo proibir o recolhimento da retenção e apreensão de veículos para identificação do não pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, exceto de existir outro imposto de recolhimento ou retenção da lei federal no ano 1.51997, qual seja o Código Transbrasileiro. A CCJ observou que o Supremo Tribunal Federal já subulou o inconstitucional das denominações e sanções políticas nos termos seguintes, é inadmissível a interdição dos estabelecimentos como meio constitutivo para cobrança de tributos, sumo 70. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio constitutivo para pagamento de tributos, sumo 323. E não é lista a autoria e proibir que o contribuinte em data adquira estampilhas, despacho de mercadoria, na UFAM e exerce sugestividade profissionais, sumo 547. A medida proposta pelo autor, pro Edelei, foi alterada pela CCJ, propôs a cresce da regra do Código de Defesa dos Consumidores do Estado de Minas Gerais em face do princípio da consolidação das leis, Código do Contribuinte, não é do consumidor, não. A medida proposta pelo autor do projeto foi alterada pela CCJ, que propôs a cresce da regra no Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais, em face do princípio da consolidação das leis. Consideramos, contudo, que a lei mineira deve ser mais enérgica e condudente, de modo a impedir essa prata reiterada que é atenta contra os direitos dos contribuintes mineiros. Ocorre que a exigência do pagamento de tributos estaduais como requisito para licenciamento de lei claramente invada a competência tributária dos Estados e viola os direitos à ampla defesa ao devido processo legal dos contribuintes mineiros. Ora, o licenciamento veicular deve resguardar a segurança das leis públicos, o social e o público e a proteção ambiental. Não se pode admitir, portanto, um pressuposto de melhoramento financeiro como recolhimento de A, como elemento essencial ao ato de licenciamento e se opina de consagrar-se mal fadado as ações políticas. Conclusão. Em face do exposto, opinando pela aprovação da lei nº 4.276, bairro de 2017, na forma de substituir nº 2, a seguir apresentada. Substituir nº 2. Dispõe sobre a propulsão do recolhimento, detenção ou apreensão do veículo pela identificação e não pagamento do imposto sobre a propriedade do veículo com o motor do IPVA. Assembleia da Justiça e o Estado, em geral, e decreto. Art. 1º 9. Há recolhimento, detenção ou apreensão do veículo pela identificação do não pagamento do imposto sobre a propriedade do veículo com o motor do IPVA. Parágrafo 1. Os órgãos ou entidades executivas de trânsito ficam obrigados a emitir o certificado de licenciamento do A aos veículos que estiveram com a taxa de licenciamento e multistão ambiental e da Mictada. Art. 2ª Lei, em vigor, na data de sua publicação. Em discussão, parecer. Para discutir, Sr. Presidente. Para discutir, deputado João Leite. Sr. Presidente, relator dessa matéria, apenas um questionamento. Como se dá nos outros estados? O Excelente deve ter estudado para apresentar esse parecer. Nos outros estados, por exemplo, um veículo de Minas Gerais, se entrar em outro estado, o IPVA tem que estar em dia, como que o Conselho Nacional de Trânsito trata essa matéria? O Conselho Nacional de Trânsito fala que a falta do documento causa apreensão, mas não o não pagamento. O Código Tributário Nacional, ninguém vai preso se deixar de pagar o ICMS do mês na loja. Isso é logista. Larguei de pagar o ICMS, o caburão vai lá para a porta para te prender? Sobre a meiaça de cacete, revolta, você vai ficar preso? Isso não existe. A mesma forma do IPVA. Então, o governo deu um jeito para poder fazer a cobrança de não mandar para a casa do sujeito o certificado que ele está indo de plente e, com isso, ele vai na Blitz, o documento é velho, já venceu, ele é preso por isso. Então, é isso que é feito normalmente com as polícias em vários estados, eu sei que são vários estados, para poder fazer isso aí. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, está encerrada a discussão, o projeto está em votação. Aqueles que concordam, permanecem como estão. Projeto aprovado. Em seu substituto, passa a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proporções que dispensa a prestação plenar. Requerimento número 10.422.000, turno 1, de autoria, do deputado Elismar Prato, que requer que seja encaminhado ao Ministério Público Federal e Uberlândia, pedido de providência para que sejam apurados possíveis regularidades do comitivo para centrais de municípios de Minas Gerais, SEASA, unidade Uberlândia, quanto ao reajuste abusivo da taxa cobrada dos produtos pela ocupação do espaço conhecido como pedra, utilizado para a comercialização dos produtos e alimentos. O requerimento está em discussão. Só para discutir, eu quero dizer ao deputado Elismar, que eu concordo com ele, tem meu apoio e vamos votar favorável a esse requerimento do deputado, porque entendemos que é importante esse trabalho de fiscalização e de cobrança de explicações sobre esses aumentos indevidos aos produtores rurais. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Requerimento nº 10.437-2001, turno de autoria do deputado Gil Pereira, que requer que seja caminhada azul, linhas aéreas brasileiras, SEA Embalori, pedido de informação sobre o valor aplicado na passagem aérea, visto que a passagem aérea entre Belo Horizonte e Montes Claros, com instância aérea de 354 abril, tem chegado constantemente ao valor de R$ 2 mil cada trecho. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Requerimento nº 10.438-2018, turno de autoria do deputado Gil Pereira, que requer que seja caminhada a Gol, linhas aéreas de 300, São Paulo, pedido de informação sobre o valor aplicado na passagem aérea, visto que a passagem aérea entre Belo Horizonte e Montes Claros, com distância aérea de 354 quilômetros, tem chegado constantemente ao valor absurdo de R$ 2 mil cada trecho. Em votação, o outro requerimento é a Gol. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento que se chama votação de proporção da comissão. Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Com a palavra o deputado João Leite. Senhor presidente, nós recebemos informações, e são preocupantes, os produtores rurais, agropecuários, do norte de Minas, e parece que de outras regiões também, eles fornecem para o Estado, para o IDENE, leite, e estão sem receber há seis meses ou mais. Eu tive informações de Salinas, uma quebradeira dos produtores rurais, e o governo sem pagar. Então, eu queria solicitar que pudéssemos pedir informações urgentes do IDENE sobre a situação. Quem sabe a comissão fazer uma audiência pública, convidar aqui o diretor do IDENE para que ele possa explicar esse atraso que vem trazendo uma situação muito delicada para os produtores. A outra questão, eu não sei se o deputado Elismar Prado, que é um especialista, não sei se ele já tratou dessa matéria, mas nós estamos aí à beira de um aumento de energia. Não sei se o deputado já tratou disso, se apresentou algum requerimento, mas seria importante também essa comissão convidar aqui a CEMIG para explicar. Tem autorização da ANEEL para um aumento de 25%, mas a CEMIG concederá esse aumento de 25% na energia elétrica. Então, senhor presidente, são dois requerimentos, eu estou à disposição para assinar com todos os companheiros, que eu gostaria de sugerir. O primeiro, então, é convidar aqui na audiência pública o IDENE para explicar essa dívida com os produtores rurais, essa quebradeira dos fornecedores de leite para o Estado. Vamos fazer já para eles virem explicar, até para a gente ter informação para os fazendeiros que estão numa situação difícil, e a outra em relação à CEMIG. A CEMIG adotará a autorização feita pela ANEEL, e eu queria abrir para que a gente pudesse assinar juntos esses requerimentos. Presidente, só para... Uma palavra para discutir o assunto, o ilustre deputado Elismar Prado. Deputado João Leite, eu me disponho a subscrever, juntamente com V. Exª, e estamos, sim, acompanhando, inclusive, quando o Estado, a concessionária de energia de cada Estado, passa pelo processo de revisão tarifária, recebe uma sessão presencial da ANEEL, e isso ocorreu aqui, há poucos dias, aqui em Belo Horizonte. Os diretores da ANEEL vieram a Belo Horizonte e fizeram aqui a reunião, a sessão presencial. Já está aberto um processo, inclusive, na ANEEL, que eles abrem um processo de consulta pública, que as entidades, a população, os setores, sindicatos, podem enviar suas contribuições, questionando essa proposta de aumento que está lá na ANEEL, apresentando suas justificativas, e nós apresentamos, eu apresentei um documento, juntamente com o deputado Elton Prado, questionando as justificativas para esse aumento em média de 25%. Na verdade, 22% para as residências, consumo de baixa tensão, e cerca de 35% para as indústrias. Em média, o aumento sentido para todos será em torno de 25%. Essa é a proposta que está lá na ANEEL, sob análise dos diretores. Na reunião presencial, compareceram eu, o deputado Elton Prado, alguns vereadores, movimentos sociais, nós fizemos o questionamento, apresentamos já a nossa contribuição, um documento que nós protocolamos, e realmente é um absurdo, porque, num momento de crise como esse, a população sofrendo, sendo sacrificada a pagar essa conta. A CEMIG agora está registrando um lucro. 2017 fechou com um lucro de mais de um bilhão. A gente não pode aceitar. E, quando eu falo isso, eu não estou tratando aqui de questão de governo de forma alguma, é um assunto de Estado. Eu sempre denunciei, inclusive as agências reguladoras, todas elas, não só a ANEEL, porque elas advogam em favor das empresas e não da parte mais fraca na relação de consumo. Nós fizemos a denúncia na ANEEL lá, que pareciam mais, quando os diretores começaram a expor ali a proposta de reajuste, pareciam mais diretores da própria CEMIG do que diretores da ANEEL, nós denunciamos isso. Enfim, não vou ficar discorrendo isso aqui agora, seria interessante, sim, uma audiência pública. E a CEMIG adotará esse aumento? Essa é a intenção da CEMIG? Não, o pedido está protocolado lá. Se a ANEEL aprovar, certamente vai adotar um aumento, porque a ANEEL é que autoriza ou não. Nós entramos com uma série de questionamentos para tentar reduzir esse valor. O presidente ouviu os números, 22% para a residência e 35% para a indústria. Esse é um aumento pensado. Agora, todo ano... Tampa no caixão. Todo ano tem um processo de reajuste, que é anual, e de cinco em cinco anos, uma revisão onde eles fazem uma equalização dos valores, e, infelizmente, agora foi para cima. Então, é lamentável, mas isso já ocorre desde sempre. E, desde sempre, todos os anos nós fazemos os questionamentos e participamos. Já houve essa audiência pública aqui. Vai ocorrer mais uma lá na ANEEL, em Brasília. E, nessa audiência pública, em Brasília, a reunião final é lá que os diretores vão dar o seu parecer e tomar a decisão final. Inclusive, vamos fazer lá uma mobilização, como a gente sempre faz, fizemos isso na revisão passada e vamos fazer em Brasília novamente, participando diretamente lá da audiência pública da ANEEL. Mas, evidentemente, a audiência pública aqui nessa casa também é bem-vinda para que a gente possa discutir e fazer a defesa dos consumidores. Eu gostaria, qualquer requerimento nesse sentido, de subscrever também. Sr. Presidente, pela ordem, não são esses dois requerimentos... Eu também subscrevo, deputado João. Pois é, vamos, que eles estiverem de acordo, vamos subscrever. Eu queria comentar também a notícia das taxas de cartório, que subiram 463% em Minas Gerais. É em votação. Está bem. Quer colocar o requerimento? Passa a presidência ao novo colega Tadeu, já que sou subscritor ao lado do deputado Elis Barla e do deputado autor João Leite. Em votação, os dois requerimentos do deputado João Leite. Em discussão, os deputados que eu aprovo, pelo menos, são Felipe Tchê e Elismar Prato. Os deputados que eu aprovo, pelo menos, como se encontram, está aprovado o requerimento do deputado João Leite. Eu retomo a palavra, agradecendo ao deputado Tadeu Leite Martins. Quero pedir isso o mais rápido possível, e nós vamos colocar isso lá. E eu quero dizer o seguinte, deputado João Leite, nós vamos tomar a providência, porque esse governo Pimentel já passou dos limites. Esse governador não paga seis meses os produtores de leite de Montes Claros, não é, deputado? Isso é uma vergonha. Esse governo compra do pobre, do sofrido produtor de leite, usa o leite e não paga o leite, João Leite. João Leite, não vi o dinheiro do leite e do produtor de leite. Olha o trocadilho que esse Pimentel do PT, essa PTzada tem que ter juízo. Nós precisamos pedir o impeachment desse governador aqui na Assembleia. Não paga os senhores servidores que estão aí trabalhando, porque até agora não tem dinheiro na conta da Assembleia. Não paga o produtor de leite, não paga a quentia das marmitas do preso, não paga o dinheiro do depósito comissionado que ele passou na mão. Isso é o fanfarrão do Elvis Magalhães, que não planeja nenhuma festa. Eu não vou falar aonde, porque é um lugar de baixo calão, num beretriço. E vou falar mais, João Leite. Esse Zé Afonso, que é o embromão, o enrolão desse secretário da Fazenda, juntou com esse governador. Agora, eu quero ver se nessa casa tem homem para manter um impeachment nesse governador, que não paga ninguém, que não passa o dinheiro de ninguém, que não administra o Estado e que nós precisamos aceitar isso. que molecagem é essa com todo mundo, com o produtor de leite, com a Assembleia, com o funcionário. Esse povo está brincando de administrar, está brincando. Eu estou, e eu tenho moral para falar deles, porque eu estou aqui desde 2015 avisando aonde esse trio, Fernando Pimentel, Elvis Magalhães e esse secretário de Fazenda enfiar Minas Gerais, num buraco de tatu de vergonha, faliu o Estado. É o que esse TRI está fazendo. E não toma providência. E só empurra com a barriga. E agora a bola de neve, deputado João Leite, entrou. Eles estão dentro da bola de neve perdida, e a bola de neve está girando. Vai ser um agosto roxo e um dezembro negro para todo mundo, porque não tem administração, não tem responsabilidade. Chegou o nome mesmo. Nesse governo. Não, não paga ninguém, não paga produtor de leite, não paga Assembleia, não paga funcionário, não paga quentinha da marmita dos presos, não paga nada. Deve 30 bilhões dos três anos, tem um déficit esse ano de 12 bilhões e 400 e empurra com a barriga até o dia que isso vai explodir, igual o foguete de São João. Explode, vai explodir e vai sobrar nada. O pior é que prejudica as idosas, prejudica os aposentados, prejudica os doentes. Tem sete, cinco bilhões, seis bilhões de dinheiro não repassado aos municípios. Surupir dinheiro de prefeito, surupir dinheiro de vereador, surupir dinheiro de todo mundo que passa, surupir dinheiro do produtor, de EVs lá do Palácio das Artes. Eu o dia inteiro aqui, escutando a reclamação desse governo, essa farsa desse acordo histórico com a educação, tem esse povo gritando aí o dia inteiro. Foram enganados e eu visei eles que iam ser enganados. Farsa. Cadê o Zodoro do acordo histórico? A farsa histórica feita em Minas Gerais. Não vai pagar a PIS nacional nunca, não vai pagar nem eles em dezembro, nem o 10 terceiro. Quebrou, o Estado vai à insolvência, vai rumo a Rio Grande do Norte, a Rio de Janeiro, apenas que começa com Minas Gerais. Nós não podemos aceitar isso. Fica aqui o meu protesto e assino com a vossa excelência esse requerimento aprovado aqui hoje, porque não é só o produtor de leite, não. É o surupiamento do depósito consignado, é o dinheiro do Palácio das Artes, é qualquer dinheiro que passe na porta do Palácio Tiradentes, eles estão pegando. Até dinheiro de esmola na igreja, daqui um dia o Zé Afonso e o Helvestre vão lá buscar, assaltar o rapaz da porta da igreja, porque me empresta para o governo, me dá aqui. Você não tem, vão criar um imposto, esmola. Toma o dinheiro do cara, retém quatro meses, o esmolante daí quatro meses vai lá buscar o dinheiro. É isso que você tem que fazer, Zé Afonso, Helvestre, minha tela. É isso que vocês sabem fazer, vocês não têm responsabilidade. Vocês empurraram isso com a barriga para ganhar as eleições, vocês não vão nem para o segundo turno desse jeito, nem para o segundo turno vocês vão. Se vocês não tomarem vergonha, agora é tarde demais, a vaca foi para o brejo, a bola de neve, vocês entraram dentro, vocês estão girando lá dentro, perdidos, rodando, rodando, aquela bola só vai aumentando e eu quero ver o que vai acontecer no agosto roxo e no dezembro negro. Pena que não me ouviram, pena que não me ouviram. Meus discursos estão todos gravados aí na Assembleia desde fevereiro de 2015, avisando que isso ia acontecer, que eles tinham que tomar a providência, pedindo pelo amor de Deus. E minha mãe fala, meu filho, quem avisa amigo é. Então eu não sou opositor e nem quero o mal, quem avisa amigo é. Esse é o ditado da Ana Lúcia Ponceca-Tier. E eu cansei de avisar para não ajudar, porque eu sou amigo, sim, sou amigo das professoras, dos trabalhadores mineiros, das aposentadas, dos que dependem do Estado, daqueles que fornecem serviço ao Estado, como esses produtores de leite, do requerimento do deputado João Leite. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos e até irritado com esse governo, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Os caras não pagam ninguém, nem nós aqui. Paga ninguém, senhor.